A Praça Presidente Vargas foi o palco para a abertura da programação da Páscoa em Pato Branco. Teve muitas atividades e apresentações com a participação das crianças. Amei, eu amei dançar lá em cima do palco. Você achou essa galera bem movimentada, né? Sim. A mãe da Sofia, Franciane Brasil Santos Dalsim, aprovou a iniciativa. Eu achei uma ideia bacana, uma ideia que as crianças podem vir, podem aproveitar, o público em geral também. Entre as atrações, a presença do grupo Sou Arte, artistas que trazem muita experiência para o palco, especialmente quando os espetáculos são temáticos como este da Páscoa. E eu estou aqui investigando o desaparecimento do Coelhinho da Páscoa. Afinal de contas, eu descubro tudo. Descobre tudo? Tudo, tudo, tudo. Eu sou apaixonada por esse grupo de espetáculos, já fui em outros, fui em Beltrão, fui em Cascavel, onde eles fizeram espetáculos. Então eu já acompanho o grupo há algum tempo e achei bem bacana a ideia. Na programação, houve também o acendimento das luzes na casa temática, com destaque para a decoração do espaço, com os temas da Páscoa. Tudo foi preparado pelo Departamento de Cultura de Pato Branco com o apoio do Sindicomércio e Empresas. A intenção, além de ajudar a criar um clima para a Páscoa, é valorizar os aspectos culturais que a data sugere. E é uma fusão, né? A cultura é isso. Quando a gente consegue mobilizar vários setores da cidade, a gente consegue legitimar a nossa cultura e ela começa a aparecer cada vez mais forte. Então, fico muito feliz com o resultado que a gente obteve aqui. Uma vasta programação foi preparada para a semana. A terça-feira nós teremos dança, quarta-feira teremos show, cinema itinerante, quinta-feira nós teremos um coral da Suíça aqui em Pato Branco. Então, esse evento ele será lá no Complexo Cultural, vale ressaltar que as pessoas procurem ingresso lá no Departamento de Cultura. Sexta-feira nós teremos a segunda edição da Via Sacra, da Paixão de Cristo. Logo depois da procissão nós teremos então a encenação. Sábado nós teremos show, teremos fã de truck, os brinquedos na praça para a piazada brincar, para a gurizada brincar. E no domingo teremos então um show de encerramento com a nossa artista patobranquense aqui, Raquel Teixeira. E no domingo. E no domingo. Tchau. E no domingo. E no domingo.